Eu queria ter a fé de Abraão Eu queria ser forte como Sansão Lutar como anjo, como feijacó Que lutou bastante e deu-lhe dar-se vitória Eu queria ser como o profeta Jeremias Que por se lamentar, Deus sempre lhe ouvia Eu queria ser como o velho Simeão Que abriu os olhos e o autor da salvação Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus Não temos perigo Eu queria ter a paciência que teve Jó Que lutou bastante e nunca ficou só Eu queria ser como o próprio Eliseu Que tocando a capa, o rio lhe obedeceu Eu queria ser como Ana, nossa irmã E com oração E com oração, o Messias, água a dor Eu queria ser como a rainha Esther Que com humildade, lugar de honra, alcançou Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo Mas sou um grão de areia Nas mãos do Senhor Anda que vai, eu vou Diz pra ficar, eu fico E agindo assim com Deus Não corro perigo E agindo assim com Deus Não corro perigo Eu vou deixar de ficar, eu não Denise E agindo assim com Deus Que vai, eu não sei Mas de todos nós Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus Jesus Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Jesus 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Nesse dia Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto